Não me vejo feito fera, muito menos anjo Eu quem faço o meu destino, traço os meus planos Sei que meu sexto sentido não vai me trair Troco riso pelo pranto em qualquer negócio Sei que tenho olhos do medo no fundo do poço Estou sempre maquiado quando vou sorrir As leis dos meus olhos são feitas por mim Até na mesma mão os dedos não são iguais Tem loucos que se olha no espelho e se acham normais Ninguém ganha o jogo sem ter ambição Não se apaga o fogo com fogo na mão Os gritos no silêncio não assustam corações animais As leis dos meus olhos são feitas por mim Até na mesma mão os dedos não são iguais Tem loucos que se olha no espelho e se acham normais Ninguém ganha o jogo sem ter ambição Não se apaga o fogo com fogo na mão Não se apaga o fogo com fogo na mão Aqui se faz, aqui se paga, pode acreditar Não se apaga o fogo com fogo na mão As leis dos meus olhos são feitas por mim Até na mesma mão Até na mesma mão os dedos não são iguais Tem loucos que se olha no espelho e se acham normais Ninguém ganha o jogo sem ter ambição Não se apaga o fogo com fogo na mão Os gritos no silêncio não assustam corações animais Eu me escondo no segredo sem qualquer mistério Aqui se faz, aqui se paga, pode acreditar Eu me escondo no segredo sem qualquer mistério Aqui se faz, aqui se paga, pode acreditar Obrigado gente, um abraço Sá Vicente